Bom dia! Bom dia! Que o seu dia seja abençoado e coberto pelo manto protetor de Maria Santíssima. Estamos começando agora a nossa novena Maria Passa na Frente. Este é um momento muito especial aqui na Rede Vida, onde nós nos encontramos diariamente para apresentar à Mãe as nossas preces. E o tema de hoje é o dom da vida. Meus irmãos, a vida de fato é um dom de Deus. Ninguém pede para nascer. Deus nos concede a vida gratuitamente. Jesus se apresenta também como o Senhor da vida. E ao falar do Pai, Ele diz, vocês não aprenderam que o Pai é Deus dos vivos e não dos mortos? Na verdade, a vida é um dom e todos devemos saber preservar esse dom. Vamos rezar para que a sua vida também se está passando por algum momento de tribulação, que a sua vida possa ser reconfortada e protegida por nosso Senhor. E eu quero muito ouvir você, as suas aflições, os seus anseios. Deus, conta para mim, eu vou rezar por você. Envia as suas intenções para o nosso WhatsApp. E no primeiro dia da nossa novena, vamos pedir, Maria, passa à frente da minha vida. Por isso, ao lado da imagem de Nossa Senhora, que segura a mão de Nosso Senhor Jesus Cristo e estende as mãos também para nós, vamos começar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, passa na frente da minha vida. Passa na frente dos meus anseios e receios. Maria, passa na frente das minhas intenções e necessidades. Maria, passa na frente dos meus desejos e dos meus sentimentos. Maria, passa na frente dos meus pensamentos e das minhas vontades. Maria, passa na frente das minhas lembranças e da minha memória. Maria, passa na frente da minha liberdade e das minhas posturas. Maria, passa na frente das minhas atitudes e das minhas palavras. Maria, passa na frente das minhas noites e dos meus dias. Maria, passa na frente do que me sobra e do que me falta. Maria, passa na frente do que me sobra e do que me falta. Maria, passa na frente da minha luta contra o pecado. Maria, passa na frente da minha vocação à santidade. Maria, passa na frente do meu passado, do meu presente e do meu futuro. Passa na frente, doce Mãe. E agora, reze assim comigo. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A Mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria, passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo o que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, amansando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. E após rezarmos, meus irmãos, chegou o momento de ouvir a palavra de conforto. A palavra que o Senhor tem para nos dirigir. Chegou o momento da palavra de Deus. E o texto de hoje é curto, mas objetivo, pequeno, mas profundo. Jesus revela o que quer de nós. Vamos ouvir. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta é uma das passagens mais belas do Evangelho para mim, segundo São Mateus. Jesus é aquele que acolhe. E essa acolhida é profunda, generosa, verdadeira. O desejo de Deus é que voltemos os nossos corações a Ele, pois só em Cristo encontramos humildade e mansidão. Que o Seu sacratíssimo coração nos acolha e tenha piedade de nós. E após este momento especial em que refletimos sobre o Evangelho, eu quero pegar cinco intenções da nossa urna. Cinco é o número que lembra também os mistérios do Santo Terço. São cinco mistérios que rezamos diariamente. Segunda intenção, terceira intenção, vamos pegar a quarta intenção e também a quinta. Nós rezamos por todas, mas vamos ler as cinco intenções. Mônica Sueli Quintino, de Pernambuco, está rezando pela família. Deus abençoe, Mônica. Segunda intenção, é do João Bosco Cardoso Varjão, que está na Bahia. Ele pede pela saúde de Alta Cardoso Varjão. Estamos em oração, João e Alta. Terceira intenção, é do Marcos William Gonçalves, de Brasília, que está pedindo pela saúde. Unidos também pela sua saúde, Marcos William. Quarta intenção, Fábio Pimenta, de Venda Nova, do Imigrante, no Espírito Santo, que está rezando, oração de graças. Agradecer é um dom. Parabéns, Fábio. E, finalmente, a intenção da Maria Cristina Perim de Souza, número DDD 14, região de Bauru, região ali mais para o centro do estado, Marília. Ela pede pela família. Estamos, então, rezando por todas essas intenções. E você pode também enviar a sua intenção para nós. É muito simples. Através do nosso WhatsApp ou pelas redes sociais do Canal da Família. Nós fazemos questão de sempre rezar por você, com o apoio do projeto Juntos pela Vida, que nos ajuda a levar uma programação melhor a cada dia para o seu lar. Meus amigos, Magnificat é um cântico entoado ou recitado com muita frequência na nossa liturgia. E ele nasce do Evangelho segundo São Lucas. Ali, ele é entoado pela própria Virgem Maria, quando ela visita sua prima Santa Isabel. Depois de Maria saudar Isabel, que está grávida com aquele que será conhecido como São João Batista, a criança se mexe dentro do útero de Isabel. E ela louva Maria por sua fé. Nossa Senhora, em seguida, entoa o Magnificat como resposta. Nós vamos fazer o mesmo agora, sabendo que o Magnificat e o Terço são as orações por excelência de Nossa Senhora. Vamos rezar juntos. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações onde chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Todos os dias devemos rezar o Terço e nós vamos rezar agora a primeira Ave Maria. No seu Terço, segure na primeira continha e dedique esta primeira Ave Maria do dia para Nossa Senhora e nós concluiremos rezando o Terço completo às seis da tarde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E chegou o momento em que eu quero conceder a minha bênção sacerdotal para você, para que o seu dia seja feliz e sob a proteção de Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desce sobre você, sua família, livrando de todos os perigos e protegendo de todos os males, a bênção e proteção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Terminamos, neste momento, a nossa novena Maria passa na frente. E eu convido você a participar conosco todos os dias, pelo nosso WhatsApp. Você pode baixar também o aplicativo da Rede Vida para acompanhar o nosso programa também pelo celular. Ative o sinal de notificação para o programa Novena, Maria passa na frente. E você será avisado dez minutos antes de ele começar. No nosso próximo programa, vamos rezar pela saúde emocional. E hoje, às seis da tarde, vamos também rezar o terço completo para a nossa mãe. Espero você às seis da tarde. Um bom dia e salve Maria! Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto